Hoje eu não vou machucar a minha unha, eu espero, ou... Ai! Tá tudo bem. Uf, que alívio. Opa, uai, olha como ficou. Eita, desfoca, vamos parar? Hã? Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer imitando unhas do Instagram, que esse quadro aqui vai continuar, porque vocês pediram, e eu vou trazer aqui pra vocês, porque eu sou uma pessoa muito legal, tá? Se você é viciado em unha, já vai clicando no gostei pra mim, que ele é muito importante pro conteúdo ficar firme e forte no canal. Se você gosta de unha, clica nesse gostei, eu quero estourar esse botão do gostei aí. Então, se você também é nova aqui, menina, vamos se inscrever, porque a pessoa aqui é a doidinha da cabeça e você gosta de tipo de conteúdo também, vamos se inscrever, doidinha, né? E uma outra coisa, pessoal, vocês querem sorteio? Eu tô planejando sorteio com esmaltes internacionais, e isso já vai ter. Mas quem que vocês gostariam de ter mais do sorteio? Tipo, maquiagem, alguma marca, alguma coisa assim? Me escreva aqui nos comentários o que você acha super legal ter no sorteio. E lembrando que esse sorteio, gente, vai ser o sorteio mais simples do canal. Não vai ter quase regras e vai ser muito legal e super funcional, tá bom? Me escreva que pode ter no sorteio, tá bom? Muito recado, mas é isso aí. Então vamos deixar de enrolação, vamos direto à ação. Meninas, a unha é vencedora do Imitando o Instagram, que eu fiz a votação com vocês. Se você não tá participando da votação, vai aqui no box de informação agora mesmo e vota lá na unha. Então vamos lá conferir a unha. A unha é vencedora, essa da Thumb, né? Não tem suspense. Foi essa aí e teve 66% dos votos, tá? Muitas unhas ficaram empatadas, mas essa aí venceu. Eu coloquei essa unha, mas eu não tenho esmaltes dessa cor. Eu já fiz mais ou menos uma ideia do que a gente vai fazer aqui. Eu tô conversando demais, então vamos direto à ação, ver o que eu tenho aqui pra você. Bora lá, menina? Bora! Ai, querida! Hoje vai ter direito até unhas com esmalte gel. Ó, gente, é essa unha que eu vou fazer aqui pra vocês hoje, ó. Tem umas gotinhas aqui em cima. Maravilhosa! Eu não tenho verde, eu vou fazer um verde. Eu pesquisei na internet, gente, pra fazer um verde, amarelo e azul. Gente, eu cortei um plástico aqui, ó. Bem no improviso, porque é meu anel de decoração. Eu não sei o que eu coloquei, eu ia limpar ele, mas eu perdi ele. Então a gente vai fazer a cor agora, tá? Fazer uma cor bonita, verde, parecida com aquela do indicador. A gente vai usar mais amarelo do que verde, tá? Meu azul favorito é esse aqui, gente. Eu amo esse azul, que a Vult arrasou nessa cor. Mais amarelo aqui. Eita, amarelo não vem, hein? Será que vai dar pra pintar toda a minha unha? Estou com o mitinho. Eu vou despejar o branquinho aqui pra dar... Pera, pera que eu... Calma. Vou despejar o branquinho pra ficar mais claro. Só uma gotinha. Então vamos lá. Este verdinho aqui, mais ou menos. Ai, que lindo esse verde. Gente, escreva aqui nos comentários pra mim qual esmalte parece mais com este. Eu vou tentar aplicar uma camada bem generosa. E o dedão, porque não aparece, então é o que prevalece. Ai, meu Deus do céu. E, gente, fiz aqui uma cor secundária. Eu lembro do meu primeiro dia na escola. Eu tive aula de artes. Foi muito emocionante. Aqui, a gente... Azul, o que que eu tô pegando do azul? Mantei a distância, show. Ai, sujei os dedos aqui já. Eu vou pintar o anelar de branco. E o que eu vou decorar de branco também. Poderia pintar com este verde? Poderia. Vou pintar? Não. Ah, gente. Olha só como ficou. Acabamento, tudo. Perfeição, menina. É isso aí. É isso aí que eu gosto. Aqui pra cima, a gente vai fazer tipo um verde com este aqui, tá? Acho que eu vou fazer pincel aqui, assim. É mais ou menos. Depois eu vou fazer um degradê. Vou precisar fazer um degradê. Sério mesmo. Porque tem aquele degradê da melancia pro branco, sabe? Quando a gente come melancia. Tirou o excesso. Agora eu vou pegar... Ih, vou dar um couro em mim porque eu perdi o troço. Bom, eu vou fazer o degradê aqui em cima desse plástico aqui, tá, gente? Aí você vai perguntando, como você vai fazer o degradê? Vocês vão ver. Opa, lele. Derrubei tudo. Bom, eu peguei uma esponjinha fininha, mais pequenininha. Peguei uma grande e cortei ela meia. Essa aqui, ó. Ela era assim, gente. E eu cortei e deixei ela assim, ó. Pequenininha. Pra fazer o degradê eu vou usar branco e o verde aqui, tá? E esse verde aqui que agora deve estar meio cagadinho, tá? Mas a gente dá um jeito. Tá seco. Vamos lá fazer assim. Ó, vou botar assim, ó, na unha. Nossa! Deu nada de diferença. Aí agora a gente faz o degradê com o vermelho na unha. Eita, degradê exada, hein? Enquanto isso a gente vai fazendo mais verde. Gente, se você tiver esmalte verde fica bem mais rápido, tá? Não fica essa trabalheira toda que eu tô fazendo aqui. Não fica. Tem que ter um branco no meio com as negócios da melancia. Pronto. Agora o verde tem que ir bem pouquinho. Não precisa muito não, tá? Exibidinho. E exibidinho. Ó. Minha melancia não tá vermelha. Vou deletar essa melancia. Fiz a melancia em degradê. Meu lagre. Eita, caguei tudo na minha coisa. Agora vamos relaxar um pouquinho. Agora vamos continuar. Essa melancia tá frajuta. Vamos melhorar ela mais. Agora é hora de melhorar. Precisa? Eu acho que sim. Se minha unha fosse maior, eu estaria fazendo certo. Só que minha unha é muito pequena ainda. Aqui a gente pratica aqui. É, nem tudo são flores, né? Caguei ali. Pronto, gente. Consegui fazer a melancia corretamente. Ó, que coisa boa, menina. Vamos lá? Vamos. Vamos fazer o negócio ficar bonitinho. Vamos tirar sujeira primeiro, né? Daí não fica bonitinho. E aí, meus dedos crocantes. Gente, não deixem de votar, viu? Cara, todo mundo votando. Aqui abaixo pro próximo. Imitando unhas do Instagram. Então vai lá participar, menina. Vai lá, vai. Pega lá o seu tempinho lá. Tem um monte de unha bonita lá, menina. Uma unha mais bonita que a outra. Então vai lá participar, porque tá muito legal. Pronto, aqui. Ó lá a melancia. Ó lá a melancia. Melancia, a gente faz os bagos dela com um boleador. Aqui em cima tem que ir um verde mais forte. E eu esqueci disso. Ah, não, 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 não. Vou fazer um verde mais forte, né? Aí ela pegou assim e passou nas pontinhas. Aqui assim. Ó, que orgulho, papai. Gostei, gostei. Legal quando passa o extra brilho no final. Eu adoro. Tô ansiosa pela parte dos traquinhos. Vou fazer quantas sementinhas em média? Um, duas, três, quatro, cinco, seis. O boleador tem formato de uma coisinha aqui. Fiz sete. Mais ou menos isso. Ai, meu Deus do céu. Bonitinho. Ok, vamos com calma, linda. Vamos esperar secar pra aplicar o extra brilho. Pra poder fazer as bolinhas. Hum, tô ansiosa, tô ansiosa. Vamos já passar o extra brilho nas outras unhas. Vamos, né? Gente, eu nunca fiz essas bolinhas aí com o esmalte de gel. Primeira vez que eu vou fazer aqui com vocês. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem não sabe, se estrepa ao vivo. Ok. Secou esse troquinho aqui? Secou. Agora vamos passar o extra brilho pra uniformizar os degradê da vida. Deixa secando, secando. Ok, let's start, girl. Ó, gente, tô... Esse esmalte de gel aqui que eu vou usar, ó. Esse aqui eu recebi da New Chic, que eu já testei aqui pra vocês, tá, menina? Eu trouxe minha mão um pouquinho mais aperta pra gente usar isso aqui, ó, tá? Hoje eu não vou machucar a minha unha. Eu espero. Ela pingou gotinhas, uma bem grande, outra média, outra pequena. Tem que ter esse padrão, tá, Ana? Ai, é, socorro. Eu vou tentar, tá? Olha, 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 olha. Vamos secar antes que irá pro lado, né? Ou. Ai! Ai, 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 ai. Vamos de novo. Nossa, mas até ficou meio vermelho. Gente, isso aqui só dói em algumas pessoas, tá, gente? Não dói em todo mundo, não. É bem minoria. Pronto, gente. Ó, com assim as bolinhas. Olha, que legal. Agora aqui no próximo, vamos lá. Olha. Bolinhas bem pequenininhas e médias, ok? Ah, ficou fofo essa aqui. Ai, gente, vocês não vão conseguir ver. Olha. Ah, o bolinho de como ficou real. Ai, ai. Tá tudo bem. Uh, que alívio. Oh, papai. Nem acredito que eu tô terminando o resultado final disso aqui, menina. Seca mais um pouco e tá molhado. Pronto, gente. Olha como ficou o resultado final. Gente. Ó, comparem aí. Deixa eu fazer aqui, ó. Comparem aí. Opa, gente. Vou focar aqui. Vamos. Bom, gente, comparem aí pra vocês verem o que vocês acham desse resultado maravilhoso. Ó, as bolinhas ali, ó. Ai, que bonitinha. Não consigo parar. Não, não consigo. Olha como ficou. Eita, desfoque. Vamos parar? Ah, que história é essa? Ai, ai, menina doida do caramba. Bom, gente, me escreva aí o que vocês acharam. Se ficou parecido, se não ficou parecido. Comenta aqui pra mim. Eu quero vocês participando do próximo vídeo. Eu quero muitos participantes por lá, tá bom? E me escreva também que tipo de coisa eu posso colocar na cestinha do sorteio, tá? Conto com vocês, tá, gente? De vida maravilhosa. Então é isso, pessoal. O que vocês acharam das minhas velancinhas, das unhas? A coisa mais maravilhosa, né? Ai, eu amei. Muito fofo. Cara, tô muito fofo. Isso aqui dá vontade de comer os dedinhos. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido. Clica no gostei. Compartilha se você gostou. E vote na próxima unha. E quero todo mundo votando, tá? Então, um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Fiquem maravilhosos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima! Ai, que delicinha isso aqui na minha unha. Nossa, tem vontade de comer.